Quarta-feira, Grupo C, tem o Internacional recebendo o Real Tomaiapo, às nove da noite no Beira Rio, Alain. Real Tomaiapo, pois é, esse jogo vai ser exclusivo da ESPN, que vai usar o canal ESPN4, né, são vários jogos à noite de quarta-feira, então ESPN4 e mais o Star Plus para essa partida, o Internacional que tinha estreado na Copa Sul-Americana com transmissão do Paramount Plus, agora o torcedor colorado vai mudar de plataforma nessa rodada para assistir na ESPN, no caso do ESPN4. E a transmissão terá a narração do Luiz Carlos Largo, com os comentários de Fernando Pras e Leonardo Bertozzi, com também análise de arbitragem da Renata Ruel. Então vamos ver como será essa segunda rodada do Internacional, afinal de contas, o que o torcedor colorado pode esperar desse jogo, Marinho? É complicado, né, o torcedor colorado está muito machucado, principalmente porque viu o Grêmio ser hepta, né, o Grêmio igualou a maior sequência dele próprio, dele e Grêmio em sua história no Campeonato Gaúcho, e ameaçou a maior sequência histórica que é do Inter, o Inter é o único octa da história do Campeonato Gaúcho, então se o Grêmio vencer o ano que vem, iguala e tira do Inter o direito de ser o único octa. Além disso, o torcedor do Inter vê o Grêmio se aproximando em número de títulos estaduais. O Inter é o maior campeão do estado com 45 e o Grêmio agora tem 43, então a situação está ficando muito, muito, muito preocupante nessa rivalidade que é uma das mais fortes do país, eu não tenho dúvida nenhuma. Por outro lado, a Sul-Americana não é a competição prioritária do Inter, o Inter não dá tanto valor assim à Sul-Americana. Apesar de estar aí desde 2016 sem conquistar taça alguma, o Inter prioriza absolutamente o brasileiro, e o técnico Eduardo Cudê deve poupar vários jogadores para a estreia no Nacional. O Inter conta com o retorno do Alário, por exemplo, ao ataque, mas o Ener Valencia não deve jogar, deve ficar se preparando para o Brasileirão. O mesmo vale para o Arangues. Como atração para o torcedor do Inter, que considere ir ao Beira-Rio ver o jogo contra o Real Tomaiapo, pode ser a estreia do lateral esquerdo, o Bernabéi, que veio do Celtic, da Escócia, e é um jogador argentino que se fala muito bem, principalmente nos treinamentos que ele tem participado. Torcedor colorado também, hein? Pode participar aí no chat da live, nos comentários. Esme, abrir o teu coração. Você está feliz ou está triste? Está preocupado ou está contente com o Internacional, que vinha muito bem, mas que caiu no gauchão, ficou fora da final, viu o Grêmio ser campeão de novo, e até existem alguns rumores de pressão sobre o técnico Eduardo Cudê. Uau!